Vamos dar início aqui pessoal, a feira de porco de Campina Grande Amanhã é de quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022 Vamos para mais uma pesquisa de preço Se inscreva, deixa o like Vamos dar início aqui com o Marconi Bom dia Marconi Tudo na paz meu patrão Graças a Deus Olha aí A partir de 900 tem negócio né Olha aí gente A partir de 900 pessoal Tem negócio aqui com nosso amigo Marconi Promoção da política Olha aí Baixou Tá a quanto Marconi? Baixou, tá a 13 reais A 13 reais? É, 13 reais Olha aí, deu uma baixada Não foi? É pra feira, é pra feira que é promoção Olha aí É pra feira né Marconi? É que aguenta e aguenta Toda quarta-feira logo cedinho né Olha aí ó Olha aí gente Valeu Marconi Bom trabalho aí viu E aqui tá o nosso amigo Gil Bom dia Gil Bom dia, tudo em ordem? Tudo, graças a Deus né Olha aí, coisa boa aí Aqui tem coisa boa hein pessoal Olha aí A mil e trezentos aí A mil e trezentos Aqui é tudo graúdo né Gil Olha aí Primeira qualidade Qualquer coisa usar pra o mesmo aí Na hora Gil Vou deixar lá o meu amigo Valeu meu amigo Bom trabalho aí viu Bom dia Carlinhos Tudo graças a Deus A partir de quanto hoje? A partir de mil reais A partir de mil reais Pessoal A partir de mil reais Aqui já tem negócio Pesando quanto Carlinhos? Média de oitenta quilos Média de oitenta quilos aí pessoal Olha aí E quem quiser comprar Tem que procurar o Carlinhos Na feira pessoal Toda quarta-feira Diga meu patrão Bom dia rapaziada Comprando, vendendo Olha aí Olha aí Estão comprando Estão comprando? Olha aí Olha aí E se Deus quiser daqui a pouco dá certo Não dá? Aí dá certo Olha aí Valeu, valeu Bom negócio aí viu Olha aí Aqui tem uns filhotos aqui pessoal Bom dia meu amigo Bom dia meu amigo Tudo na paz? Tudo Graças a Deus Está com esse porco aqui né É A quatro ele Mil e cem Ah mil e cem Olha aí Capadinho Está querendo quantos quilos nele? Sei lá 90 aqui né 90 né Olha aí Valeu Bom negócio aí viu Diga meu amigo Como é que está? Está bom Hoje está com um porco Estou Trouxe para o Bodeu Hoje não Trouxe para matar lá Daqui a pouco vai para lá né Se Deus quiser né Daqui a pouco vai vender né Coisa boa vende logo né É Olha aí ó Está com duas fêmeas né É A quanta? Pedindo umas duas 150 150 Olha aí ó E tem o choro ainda Ainda tem o choro né É Se não tiver o choro né Não faz nada Não faz nada né É O choro faz parte da feira né meu patrão É Olha aí Olha o bom negócio aí viu Na hora Bom trabalho aí Que Deus abençoe Que daqui a pouco vai vender Deus quiser Está o pai e está o filho aqui pessoal Bom dia seus ali E os bichos estão agitados né Olha aí É um casal dessas ali É um porco e uma porca né Jamil É todos os dois machos É todos os dois machos né É todos os dois É todos os dois machos pessoal Esses dois maiores aqui são machos Os outros dois Ali É um casal Ali é um casal né Olha ali É um casal aqui pessoal E aqui tem esses menores né Esses menores Olha aí Hoje tem de todo tamanho Né seus ali Todo tamanho Olha aí pessoal Tem de todo jeito Aí seus ali Esses grandes aqui Estão saindo a quanto A razão de 11 reais A 11 reais No cabelo né Olha aí A 11 reais aí pessoal E assim Esses menores Seus ali Esses menores Isso aí Estou pedindo a 500 A 500 né Olha aí A 500 enrolada Olha aí Olha aí pessoal E quem quiser comprar É só falar com seus ali Com certeza Eu entendi Eu tenho tempo quente Tem matiz Para ir reprodutor Para ninguém precisar Está servindo né Seus ali Os dias eu sempre É comigo Eu sempre É com meu filho Rondel A toda hora Que quiser Nessas ali Está pronto Para servir O cliente né A gente vai entregar Por aí a gente vai E aqui está Rondinelli E aí Rondinelli Primeira Trouxe os menorzinhos Foi Só tem um casal Mas muito bom também Olha aí Está com o casal ali Pessoal A gente vai mostrar Vamos embora Olha aí pessoal Rondinelli está com esse Casal aqui Olha aí Aqui é graúdo Já né Rondinelli Aqui ele é mais bacuri Olha aí Quem quer iniciar Uma criação E não esperar muito Aí é a pancada Aí já está quase no ponto Certo viu Olha aí Mas ainda na reprodução Tem vai produtorzinho Já grande Graúdo E a femezinha também Do mesmo tamanho Não são irmãs E o Pietran e o Duroca Olha aí o Pietran e o Duroca Aí pessoal Tem mais raça aqui Tem mais musculação Mas tem qualidade Para criar O Pietran e o Duroca Olha aí gente Show de bola Quem quiser entrar em contato comigo Aí eu trouxe Sem É Encomenda Aqui eu trouxe Para vender aqui mesmo Para vender aqui mesmo Olha aí Caso eu não vender O cliente entrar no meio de semana Em contato comigo Ele tiver coisa disponível A gente vai fazer um negócio Senão A amizade só vai aumentar E é isso aí Ronelio Qualquer coisa pessoal É só ligar Deixar o contato aqui 9185-6905 Se der a gente faz Se não der A amizade só vai aumentar E quero aproveitar o momento E mandar um abraço Para todos os clientes em geral Aí Que sempre vem em compra Aqueles que sempre entram em contato comigo Que a gente conversa Toda parte do Nordeste Para o Brasil E através do canal A gente tem feito muita amizade Isso é muito importante Pessoal Pessoal Tenho a agradecer a Deus Toda semana Por a gente estar aqui Com saúde E parabenizar a você Por estar aqui toda semana Fazendo essa cobertura aí E mostrando para o Brasil inteiro Valeu meu amigo O seu trabalho E a feira de Campina Viana Valeu Obrigado Bom negócio aí Viu Bom dia Cicinho Bom dia meu garoto Tudo na paz meu patrão Graças a Deus Graças a Deus E hoje trouxe um lote bom Foi Olha aí gente Bom de verdade Olha aí Esses aqui são menores né A peça aí é outra alinhada Eu comprei separado É separado né Olha aí Estes aqui já são maiores né Estes aqui já são maiores Estes aqui a 250 reais A 250 E comprando Os 12 tem preço Olha aí Comprando um lote completo né Tem um precinho né Tem um precinho melhor Olha aí Aí aqui a quanto Rapaz Esses 5 Estou rendendo por 500 Os 5 por 500 né Olha aí 500 reais 500 reais aqui pessoal Aqui levando um lote completo Tem um preço né Tem um preço sim O que é isso sim Rapaz tem Se quiser deixar 993 610066 Qualquer coisa pessoal É só falar com o nosso amigo Cicinha aí Estou aqui em Campina Grande Na quinta em Barra de Santa Rosa Na segunda aí Olha aí Só procurar nosso amigo Em qualquer uma dessas feiras aí Que tem negócio né Tem negócio na hora Valeu Bom negócio aí viu Bom dia e bom trabalho Valeu Esse Antônio está com um lote bom pessoal Olha aí Está com 11 aqui Macho e fêmea E aqui há 250 enrolado Olha aí Olha aí 250 enrolado aqui E ainda tem o choro né Ainda tem o choro Tem Tem o choro ainda pessoal Tem telefone para deixar Ou só aqui mesmo na feira Só na feira mesmo Só procurar nosso amigo Antônio né Valeu Obrigado viu Valeu Bom trabalho para o senhor E neguinho já foi negócio Sônia Gui Bom dia Bom dia Graças a Deus Sem bacuninha agora Agradecer a quem comprou né Primeiramente a Deus E depois a quem já comprou Os bacuninhas né Agradecer a quem compra bacuninha aí Liga para mim Comprar bacuninha por encomenda Na hora que quiser Bacuninha branca Landraxa Landraxa Lajuaipu Por encomenda Com reprodutor também Então matriz de qualidade Se você quiser para mim Fazer a raça É só ligar assim O telefone para contato é 9162 né É 9162 7597 viu Olha aí E aquele foi tendo foi neguinho Aquele logo foi tendo foi Um rapaz Aqui Olha a gente Olha a gente Tá só esperando a hora né E daqui a pouco vai para o Pocinho né Valeu neguinho Valeu Tudo de bom Valeu O bom negócio Que Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser né Valeu Se Deus quiser Valeu neguinho